Clareia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Menino que cruza arco-íris, não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, teneira, curupira, que assusta Tanto vela ensina, laputa, morena, me ensina a dançar A lua bonita convida a ciranda A roda baiana convida a girar Não saio daqui sem te levar meninas Estrelas do céu estão pedindo ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Não entra no mar Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Menino que cruza arco-íris, não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, teneira, curupira, que assusta Tanto vela ensina, laputa, morena, me ensina a dançar A lua bonita convida a ciranda A roda baiana convida a girar Não saio daqui sem te levar meninas Estrelas do céu estão pedindo ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Pescador sem rezar Não entra no mar Pareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Minha mãe, o milho que cruza arco-íris, não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, peneira, curupira, que assusta Tanto vela ensina, laputa, morena, me ensina a dançar A lua bonita convida a ciranda A roda baiana convida a girar Não saio daqui sem te levar meninas Estrelas do céu estão pedindo ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Não entra no mar Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia Clareia, minha mãe, Clareia Rainha do mar, o mar é sereia